Você sabe que tem evento católico chegando aí maravilhoso, né? E quando tem um evento desses, a Rede Vida tá lá fazendo a cobertura. Gente, olha que alegria, vai começar a Jornada Mundial da Juventude. Claro que o canal da família não ia ficar de fora, né? E a gente tem uma cobertura completa pra você saber tudo o que estará acontecendo por lá. A gente vai bater um papo com o sábio que faz parte da família Rede Vida e estará lá em Portugal fazendo toda a cobertura, contando todos os detalhes pra gente. Vem cá, sabe? Que maravilha, gente. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, que privilégio, né? Senta aqui um pouquinho comigo, me conta, quando é que você vai pro JMJ? Nós estamos indo agora na segunda-feira. Ai, que delícia! É, mostrando. O que você vai fazer pra gente ficar assim, com aquele gostinho de que também estamos juntos? Bom, quero convidar o pessoal então a acompanhar a nossa programação aqui na Rede Vida, nosso Instagram também, né? E a gente vai estar ali cobrindo todo momento, né? Bastidor, o que é a JMJ, como que funciona. E assim, com a intenção de trazer a emoção da JMJ pra quem tá nos acompanhando mesmo. Algo lindo, muito bonito mesmo. É muito lindo, gente. Jornada Mundial da Juventude é algo que eu acho que, assim, todo pai e mãe que pode tem que estimular o filho a estar lá, né? Fazer parte. Porque é transformação de vida. Sim, sim. O que que tá preparado pra essa Jornada Mundial da Juventude? Bom, toda jornada, ela tem sua particularidade, né? E essa jornada, ela tem um grande desafio porque ela vem pra uma geração que tá atuando principalmente nas redes sociais, né? Nós estamos... já tiveram várias edições e essa edição a gente tem esse desafio de tá atingindo o jovem que tá presente na rede social, né? E dentro da sua programação tem missa, tem adoração, tem festivais, tudo que nos leva a uma experiência de fé mesmo, né? Uma renovação da fé, um fortalecimento dessa fé, ao mesmo tempo que a igreja se coloca à disposição de escutar o jovem. Então, uma coisa que eu falei esses dias e eu repito, a jornada, ela não é uma viagem em si, não é um passeio, né? Ela é um encontro religioso que te proporciona uma emoção, uma experiência pessoal com Jesus Cristo mesmo, né? Então, é importante a gente destacar isso. Claro que tem a sua importância cultural, turística e tudo mais, mas a JMJ, ela provoca uma transformação. Você vai, participa, não é algo que acaba ali. É algo que você, voltando pra sua casa, voltando pra sua escola, pro seu trabalho, tem essa ênfase social também. Que lindo, gente! Eu fico impactada. É muito bonito o que acontece no JMJ, é muito bonito saber que a rede de vida tá ali juntinho. Aliás, a gente tem um VT pra falar um pouco mais. Vamos acompanhar. A Jornada Mundial da Juventude começou em 1984, quando o então Papa João Paulo II organizou um encontro no Domingo de Ramos. Mais de 250 mil jovens de muitos países foram a esse encontro. A experiência foi tão proveitosa que o Papa resolveu repeti-la no ano seguinte, 1985. Neste mesmo ano, Papa João Paulo II escreveu uma carta apostólica aos jovens do mundo inteiro e anunciou a instituição da Jornada Mundial da Juventude, que passou a ser uma tradição na igreja. O sucessor de São João Paulo, Papa Bento XVI, deu continuidade e participou de três jornadas. O Papa seguinte, Francisco, também continuou esse legado até os dias de hoje. O encontro tornou-se uma possibilidade de restauração e reencontro dos jovens da Igreja Católica com a sua própria fé. Jovens de várias partes do mundo, com costumes e línguas diferentes, se unem em oração. O encontro internacional acontece em uma cidade escolhida pelo Papa, sempre com a presença do Pontífice. Este ano, a expectativa é que sejam reunidos mais de um milhão de jovens de todo o mundo em Lisboa, Portugal. A Rede Vida sempre esteve presente nas coberturas das jornadas e este ano não vai ser diferente. Você pode acompanhar todas as informações do evento nos telejornais e boletins ao longo da programação. Muito bem. E temos um QR Code para que as pessoas fiquem mais perto ainda, não é? Temos, temos sim. A Rede Vida preparou um material especial para quem tem o desejo de acompanhar e também para quem vai estar presente na JMJ. Então, pega o celular, lê o QR Code, um simples formulário você vai preencher e lá você vai ter acesso ao conteúdo que a gente preparou com muito carinho. Para quem vai, tem toda dica relacionada à viagem, a Portugal, checklist para você fazer a sua mala, tudo certinho. E para quem vai acompanhar de casa também, tem uma oração para você poder acompanhar na sua casa. E a Rede Vida, essa edição é mais especial ainda porque vai acontecer no país que acolhe a terra de Nossa Senhora de Fátima, que é a nossa padroeira. Então, se você quiser fazer o seu pedido de oração, tem esse espaço também. Nós vamos estar lá em Fátima, levando aos pés de Nossa Senhora esses pedidos. Que lindo. E está aí o QR Code na tela. Sabe que Deus te abençoe abundantemente, te abençoe da cabeça aos pés, como eu falo. E boa viagem. E a gente está te acompanhando, tá bom? E grato a Deus pela sua vida. Esperando aí que você seja cada vez mais usado. Amém, amém. Obrigada. Obrigado.